Salve galera, vou te mostrar aqui nesse vídeo como que eu consegui faturar quase 29 mil reais em apenas 2 meses jogando no jogo do bingo Muita gente me pediu para gravar esse vídeo, eu posto no meu instagram diversos resultados de diversos jogos E as pessoas me perguntaram como que eu consegui fazer 29 mil reais, quase 29 mil reais com o jogo do bingo Então vou te mostrar aqui nesse vídeo, antes de eu te mostrar aqui o que eu fiz, qual que é a plataforma que eu jogo É muito importante que você tem que jogar uma plataforma bugada, uma plataforma que realmente te paga de verdade Porque na internet existem diversas pessoas te indicando plataformas ruins Eu aqui mesmo, já que não sei de jogar, em plataformas que eu jogava, eu gastava dinheiro E quando eu queria sacar o meu lucro, a plataforma simplesmente não me pagava Então vou deixar aqui abaixo o link da plataforma que eu já jogava há muito tempo E eu nunca tive problema de pagamento, de golpes, nem nada do tipo Pode ficar tranquilo pessoal, que você vai se cadastrar lá, vai depositar o seu dinheiro E você vai receber o seu dinheiro tranquilamente quando você começar a ter resultados, ok? Então vou deixar o link da plataforma aqui embaixo no primeiro comentário fixado E também aqui embaixo na descrição desse vídeo Você vai entrar lá, vai colocar os seus dados, vai se cadastrar normalmente E vai depositar um valor de pelo menos de 50 reais, de 50 a 100 reais Coloque o valor lá que não vai te fazer falta no final do mês, ok? E para que você consiga aí ter resultados praticamente todos os dias, de 50 a 100 reais E na plataforma aqui de baixo tem o jogo do bingo E eu só jogo o jogo do bingo nessa plataforma Se você está jogando o jogo do bingo de forma online ou até mesmo presencial E não consegue ter resultados O que eu recomendo é que você jogue em uma plataforma realmente que te dê resultados do jogo do bingo Então se eu conseguir ter esse tipo de resultado aqui, obviamente você vai conseguir ter Então você tem que jogar todos os dias Eu vejo muita gente, por exemplo, colocando dinheiro na plataforma Não tendo resultado nenhum dia e já queria parar de jogar Pessoal, não é assim que funciona Não é simplesmente você fazendo uma vez, jogando uma vez E você não teve resultado que você não vai ter resultado das próximas vezes Então aqui acontece, por exemplo, um dia Ou um dia que você joga, por exemplo, pela manhã Digamos que você joga o jogo do bingo pela manhã E você não teve resultado pela manhã Se você jogar à tarde, você poderia ter resultado Então aqui eu jogo todos os dias, de manhã, de tarde, de noite E eu consigo ter resultados todos os dias fazendo exatamente isso Então você vai perder o que? 10 minutos, 5 minutos do seu tempo Para jogar jogo do bingo E para que você consiga ter resultados Então coloca ali 100 reais de banca É 50 e faça aposta mínima Coloca ali 5 reais, 10 reais de aposta Que você vai conseguir sim ter resultados todos os dias Então faço isso todos os dias na plataforma aqui de baixo E eu consigo ter resultados Então muita gente me falou lá no Instagram Que fez isso Começou a jogar todos os dias na plataforma aqui de baixo E conseguiu ter resultados Ok? Então espero que esse vídeo que eu tenho te ajudado Ok, pessoal? Esse aqui, ó Foi o meu resultado Não é print nem nada É o meu saldo real mesmo Cuidado com pessoas que te mostram resultados fakes Falam que conseguiam dar valor Mas na verdade não conseguiram Então estou aqui colocando a minha cara tapa E te revelando os meus resultados Que eu tive no jogo do bingo Qualquer dúvida que você tiver Deixe aqui embaixo no comentário A plataforma indicada para você jogar jogo do bingo online Vai estar logo aqui abaixo Nos comentários aqui fixados No primeiro comentário fixado vai estar É só você entrar lá e se cadastrar E também aqui embaixo na descrição desse vídeo Ok? É isso aí, pessoal Fiquem com Deus Até a próxima E tchau, tchau E 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 tchau